Pode falar. A gente ajeitou algumas coisas que o senhor fez as observações, mas eu acho que eu tinha alguma coisa para perguntar e eu esqueci o que era. E tem uma coisa para eu falar que eu fiquei um pouco confuso em relação àquela citação de Colômbia, porque aquilo não é um ápode. Aquela citação, eles, no caso, eles colocam a sentença toda, não é isso? Eles não colocam trechos da sentença, não, não é isso? Eles reproduzem no site que é um banco de dados, não é isso? É, porque o site da corte da Europa não abria, não dava para abrir o caso e ele dava, às vezes, cinco, seis linhas. Aí não tinha conteúdo, a gente teve que procurar em outras fontes foi quando a gente achou essa Colômbia que ela era bem completa. É um banco de dados, a citação é diferente, já já vou explicar para vocês, porque eu pensei que era que era no meio de artigo, se fosse algum tipo de ápode, mas aí é o que eu estou pensando mesmo. É um banco de dados que eles têm, provavelmente com sentenças de vários tribunais internacionais, entre os quais aquela corte, né? E, assim, tem algumas referências que eles colocam, que eles pegam de revistas, então fica tipo de, não de revistas, mas de reportagens e arquivos. Aí fica mais fácil por lá, mas eu não sei como referenciar e se pode ser aquilo que a gente tem que ajeitar. Certo, eu vou explicar agora que eu repensei, inclusive tem como, a referência no final também é diferente, entendeu? A gente vai colocar para vocês, deixa eu ver aqui, eu vou acessar através do meu e-mail, né? Aí vocês vão comentando alguma coisa. Veja só, em relação, assim, eu acho que o terceiro de você já está na fase, assim, de estar 80% pronto, né? Sim, inclusive, a gente está combinando de depois dessa orientação, agora, tentar terminar ele todo, se for possível, dependendo das coisas que a gente tiver que ajeitar. É, pois é, porque a nossa data de entrega é dia 7. É dia 9, não? Dia 9, dia 9 a 12, desculpa. É o seguinte, não, mas acho que dá tempo, tranquilo, o grosso está pronto. Pessoal, a introdução, vocês devem colocar o seguinte, o objetivo geral do trabalho, a metodologia, explicar como é que o trabalho foi dividido, e se vocês quiserem falar um pouco da relevância, destacar a relevância. Não precisa vocês entrarem em assunto, contextualizar, porque isso já foi feito durante os tópicos, né? A apresentação, ela tem que apresentar o trabalho e não o assunto, porque a introdução, o histórico, essa parte vocês já fizeram. Então, vocês colocam o objetivo geral, a metodologia, explica como é que o trabalho foi dividido, sem entrar nos dedos, só assim, o assunto geral, na primeira parte, vai ser, no primeiro tópico, vai ser discutido só o assunto, no segundo, vai ser discutido só o assunto, no terceiro, vai ser discutido só o assunto. E aí, para encerrar, vocês podem destacar a relevância do tema, entendeu? Pronto. É isso, e nada mais para a introdução. Para as considerações finais, vocês têm que reforçar as ideias que foram defendidas no TCC, e também colocar quais foram os resultados da pesquisa. Certo. Certo. Não coloquem citação direta, nem na introdução, e nem nas considerações finais. E nem no resumo também, né? No resumo também não pode. O resumo é um pouco parecido com a introdução, só que ele é mais, ainda é mais resumido, vamos dizer assim, ele tem que ter basicamente o objetivo geral, metodologia, a ideia central do trabalho, e os eventuais resultados, e três a cinco palavras-chave sobre o assunto, né? Uhum. Ok. Certo. Pronto, deixa eu passar aqui para vocês, para mostrar para vocês a minha tela, e aí vocês vão dizendo onde é que vocês querem tirar dúvidas já para vocês fazerem isso, nessa parte. Eu vou abrir aqui, cadê? Compartilhar. Pronto. Eu pensava assim, que a gente terminar essa reunião, o senhor pode mandar o link da reunião para a gente, para a gente, ela passa o link. Posso? Me lembre, mas me lembre qualquer coisa se eu não mandar, porque eu estou com muita coisa esses dias, aí é o seguinte, às vezes pode demorar para o... Demora, assim, daqui para as quatro, cinco horas, eu já vou ter colocado esse link lá no YouTube. Ah, então está ótimo, professor. É a hora que a gente está planejando. Aliás, depois de quatro, porque eu termino quatro aqui, né? Fica até quatro horas. Sim, sim. Depois de quatro, aí manda para o meu, aí eu coloco, antes das cinco, mais ou menos, eu coloco. Assim que meia, assim quarenta, eu saio daqui para as seis. Certo. Sim, vamos ver lá, né? O que vocês querem. peraí, deixa eu voltar aqui. Você está bem, sim. Acho que não estou bem, vamos para o final do trabalho. É, acho que no topo 3, eu mudei, eu acrescentei o nome, se o senhor puder olhar aí, no topo 3, o nome dele. Vamos ver aqui, eu estou indo para lá. 2.2, acho que é o seguinte, né? O tópico 2.3, o tópico 2, no geral, está pronto, não é só o tópico 3, agora que ele vai mexer. Pronto, 3, casos relevantes sobre liberdade de expressão nas cortes interamericanas e europeias de direitos humanos. É, acho que ficou bem especificado. Pode deixar assim, então. Pode deixar assim. Aí, o senhor mencionou aqui, cadê, deixa eu ver. Esse tópico, esse subtítulo 3.1.1, eu não entendi direito, é mais embaixo, o senhor pediu para a gente colocar, que o senhor disse que preferia fazer uma questão de teste, fazer alguma coisa assim. Eu não entendi muito bem. Deixa eu ver aqui. Ó, esse comentário aqui embaixo. Ah, é o seguinte, os casos, não é bom deixar com bolinha. Ah, certo. Não, a gente não vai deixar, não. a gente vai... É bom ou fazer subtópico, ou então fazer o texto corrido. Aí é uma questão de estética. Porque, por exemplo, não é bom o TCC que fique com tópicos muito pequenos. E não poderia ser com bolinha, porque ele vai na sequência. Por exemplo, caso com o Mismund, que está dentro do tópico, caso de liberdade na corteira americana, ele seria 3.1.1. Mas vocês querem fazer o texto corrido, é? Eu acho que fica melhor, professor. Porque como são, no total, nove casos, ficaria muito subtópicos. É, eu não gosto. Eu acho que fica com cara de manual. E aqui é um artigo científico. Pessoal, aonde eu destaquei aqui, jurisprudência da corte TH, é só corte DH mesmo. Que aí é o autor. Ah, então, pode tirar isso, jurisprudência, né? É. Pode tirar essa palavra, jurisprudência. Fica só corte DH mesmo. Uhum. O que mais? Professor, pode falar. Pode falar. Tá, ok. Numa das tabelas aqui, o senhor falou, seria interessante colocar a tabela 1, casos submetidos, antes da fonte. Só que, o jeito que eu coloquei foi como eu olhei, que era a regra BNT. Aí eu deixei do jeito que tá. Sem problema. Pode deixar do jeito que tá na BNT. Ok. Era só isso. Pode falar agora. Pessoal, vamos ver essa questão de Colômbia. Aqui ficou alto a corte europeia de direitos humanos. Tem que ser, eu tenho que mostrar a citação pra vocês. Deixa lá aqui. como é que seria, deixa eu pegar um caso aqui. Eita, parece que não tá, o que foi que tá dando aqui. Professor, eu tenho uma dúvida sobre quanto a citação. Quando a gente vai citar, a gente tem que citar todos os casos, né, que a gente pegou no caso. Isso. Você tem que mencionar a quantos casos vocês pesquisaram. entendeu? E colocar quais foram os que vocês trouxeram, se forem todos, tudo bem. Se não, foram alguns selecionados, justificar por que aqueles, porque são mais representativos, porque são mais importantes, né? Isso no começo do tópico 3, né? Exatamente. Certo. E, nas referências finais, a gente, se o senhor observar, na parte da corte europeia, eu acho, tem uma que ela tá em português, tem uma que ela tá em espanhol, e tem uma que ela tá em inglês. A gente mantém a língua que a gente pegou ela, né? Isso. Exatamente. Mantém a língua que vocês pegaram ela. Certo. O autor é a corte, não é a OEA dos casos, viu? Porque da OEA só pode ser a corte interamericana de direitos humanos, no caso, ela é independente da OEA. Ela é independente não, ela é independente da OEA. Ela é um órgão à parte que tem a sua própria natureza jurídica, entendeu? Então, bota a corte e o ano. É, exatamente. Corte, IDH e o ano. Agora, o tratado aí, sim. O Paxson José é esse. O autor é a OEA. E aí, vocês seguem aqui o nome de acordo com a língua que vocês pesquisaram. Por exemplo, se for em inglês, vocês colocam a sigla da... A sigla não, o nome da corte em inglês, entendeu? Sim, professor. O que é que o senhor tá aqui nas referências? Esse aqui, que o senhor colocou um comentário, porque o senhor disse o autor seria OEA, iniciais da corte em maiúscula, e o ano após o nome do estatuto, entre parênteses. A gente ficou muito confuso como era pra fazer essa referência. Onde é que tá isso? Qual é? Tem um comentário do lado. É, mais embaixo, eu acho. Vamos procurar, que eu não tô achando, não. Cadê? Esse aqui eu vou explicar agora como é pra vocês. Esse aqui vocês vão fazer o seguinte, eu vou agora corrigir. Agora, como é que é em inglês? Primeiro tá em inglês, então tem que ser em inglês. European... Acho que é European Human Rights Court. Não é isso? Aí, esse é o autor. Inclusive, como tá em inglês, vocês podem colocar em inglês. Certo. Aliás, podem não. Tem que colocar aqui na língua que vocês pesquisaram. Se foi pesquisado em inglês, é pra colocar tudo em inglês. Inclusive, aqui. Como é que tá ruim desse jeito? Deixa eu ver se eu seleciono aqui. Eu vou montar como vocês devem aqui. Ô, professor, com certeza. Porque esse é justamente o caso da Colômbia. Era pra ficar mesmo o European Human Rights Court? Sim. Porque esse é o da Colômbia. Porque, como vocês mesmos disseram, por um motivo bem simples, como vocês mesmos disseram, esse caso aqui, ele tá citado no todo. Ou seja, a Universidade de Colômbia, ela só publicou nesse projeto, que eu entendi é um projeto de extensão da Universidade de Colômbia, que eles fazem um apanhado. Aí fica... Deixa eu... Eu tô agora citando como vocês devem citar. Aí, coloca aqui, depois de Rússia. Rússia sem acento, porque é em inglês, né? Aí vem... Aí vem... University... Vou com mais... City of Columbia... ponto... Aí... O negrito vai para o nome do projeto, só que aí tira só a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Aqui é global. Global. Freedom of Expression. Não, saiu errado. Saiu errado. Faltou um aí. Aí o ano... Deixa o ano. O ano fica aqui, ó. Do lado do caso, entre parênteses. Porque esse caso é 2020, se eu não me engano, né? Pronto, é dessa forma. Primeiro, o nome da corte. O autor fica sendo a corte. Cadê? Aqui, acho que tem uma... Não, não fica isso, não. A sigla da corte. Eu tô esquecido como é a sigla dessa corte. Depois vocês podem olhar se ela usa a sigla. Aí o nome do caso, em inglês, porque lá tá em inglês, né? Aí, in... Aí, University of Columbia. Isso aqui no final. No corpo do texto, o autor vai ser a corte europeia. Porque eles publicam na íntegra. Ah, entendi. Entendeu? O negócio aqui é porque eles publicam na íntegra. Se eles publicassem uma parte no projeto, um comentário, aí poderia ser o autor Universidade de Columbia mesmo. Que é um projeto universitário, né? Acho que é um projeto de extensão. Apesar que eles não usam a palavra extensão pra designar o que é. Mas é um projeto de extensão. Então, Universidade de Columbia. Entendi. A gente ajeita os outros. Mas, prof, tinha essa, mas a que eu tava falando era... Tá mais em cima. Tá mais em cima. Vou procurar. Pode contar sobre mim, não? Ah, amiga. Calma, mulher. Tá aparecendo. Ah, esse autor dessa... Isso aqui não pode ser esse DHNet, não. Vocês têm que olhar. Isso aqui pode ser a própria Comissão Europeia, né? Tem que olhar qual é a entidade responsável, mas não é DHNet. Pronto. Aqui, por exemplo, Corte Europeia de Direitos Humanos. Que, inclusive, tá a sigla dela. Isso aqui é pra tá em inglês, porque vocês pesquisaram essa página em inglês. É, pronto. Foi essa que eu misturei em dois com o português e aí... Não, não pode misturar. Tem uma das grandes preocupações do... Qualquer trabalho científico é a padronização, né? Como aqui vocês pesquisaram isso em inglês, então, você tem que deixar isso em inglês. Certo. Ok, a gente ajuda. Professor, é... Isso. Essa mesma. Professor, a gente ficou... Eu estou tanto tempo olhando essa referência, a gente não estava entendendo como é que o senhor queria. Pronto. Aqui realmente está errado. O Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos... É porque... Deixa eu explicar a vocês. O Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi aprovado pela OEA. Então, aqui, como é que seria o autor? Seria, primeiramente, organização... Eu vou colocar aqui como eu queria. Ora, não. Organização... Organização... dos Estados Americanos... Maericanos, não. Que digitação foi essa? Eu acho que é porque vocês estão acessando ao mesmo tempo que eu, aí o documento está pesado. Deixa eu fechar aqui. É, acompanhem só na tela aqui do... Que está pesado. Mas agora acho que não vai fazer diferença, não. Porque ele já... Pronto. Vamos ver se ele... Por que o autor aqui não é a própria corte? Porque foi feito antes da corte. Foi feito para a instalação da corte, entenderam? Entendi. Porque a corte foi fundada pela OEA, mas hoje ela é uma pessoa jurídica distinta, desde 79, quando ela foi fundada. Mas quem a fundou foi a OEA. Certo. A gente não estava entendendo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pronto. Agora eu vou... De todas as maneiras possíveis. Deixa ele... Ainda está um pouquinho pesado. Anotar o senhor para comentar isso. Mas o que é... É que está longo. Está longo. Agora ele está umas 4, 30 páginas, não é? Pronto. Fica assim, ó. Isso aqui. Como está em português, vocês deixam em português. Outra coisa, esse caso, o Ranier e outros, o autor aí é a corte. Corte e DH. Porque aqui já é uma jurisprudência, entendeu? E também, nesse caso, vocês... Cadê? Ficou um pouco pesado esse arquivo. Tira esse itálico. Então, o autor aqui seria... Deixa eu colocar logo. Está em espanhol, né? Ah, tem em espanhol. Corte Interamericana de Direitos Humanos. A única diferença que tem é Direitos Humanos. Aí, na sigla... Aí, na sigla, para diferenciar da comissão, o pessoal tem usado o seguinte, corte e DH. Por quê? Porque a comissão é a Comissão Interamericana e Direitos Humanos. São dois órgãos distintos? Então, para diferenciar, os autores têm referenciado como corte interamericana de Direitos Humanos, ou no caso aqui, como está em espanhol, nessa parte, corte interamericana de Direitos Humanos, corte e DH. Pronto. Agora está corrigido. Caso Granier e outros, Rádio Caracas, Televisão versus Venezuela, 2015. Aí, pode colocar também assim, aqui o ano. Pode deixar assim, ó. 2015. E pode ficar em negrito também. Ok. Eu acho que eu não tenho mais perguntas, não. Eu também não. Acho que agora é só cuidar do resto. É, façam o resto, daqui a pouco eu posto, depois de... depois das quatro horas, antes das cinco, eu posto esse vídeo lá, para vocês anotarem e fazerem o resto das coisas, aí me mandem. Pode mandar aí, se assim que estiver pronto. A gente manda se assim que estiver pronto. Ok. Pronto, gente. Obrigada, professor. fechando nada. Obrigada, professor. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Pronto. Quem é que chegou? Acho que quem chegou antes foi Natália ou Leilânia? Acho que foi Natália, né? Foi Natália. Boa tarde, Natália. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem, Natália. Pois não? O senhor enviou com as correções para a gente. Aí eu passei tudo para o pessoal. A gente está fazendo as devidas correções. Vou... Está cortando um pouco. Aí, se tem mais alguma observação com relação... Se o senhor tem, né? Mais alguma observação com relação ao TCC da gente? Ou seja, são aquelas que já foram feitas? Direito segue uma normativa diferente de RI. As meninas aqui que eu estou atendendo e Leilane são um pouco de RI. Elas têm que defender ainda esse ano. Vocês, não. Claro, a orientação delas é maior. O trabalho delas teve que passar pelo mundo científico. Direito não passa. Só que aí, o que é que... Para vocês passarem esse semestre, vocês precisam... Apesar que está praticamente isso, está pronto. O que é que vocês precisam fazer? E aí, eu quero que leve para os seus colegas. Terminar totalmente o primeiro, o segundo tópico e começar pelo menos o primeiro tópico do final. Pelo menos isso. Aí, vocês podem terminar o último tópico durante as férias. Está certo? Entendendo. Certo. Não precisa vocês entregarem, não. Agora, na segunda unidade, é uma coisa assim, de você entregar uns 70% do trabalho para só ficar aquele restinho para fazer durante as férias. Durante as férias, vocês podem me mandar, porque vocês têm que depositar no começo de fevereiro, assim que as aulas voltarem depois das férias. Está certo. Mas, assim, o trabalho de vocês está bem encaminhado. Eu acho que vocês têm condições de fazer isso, começar o tópico final, pelo menos. Só começar, não precisa terminar, não. Sim, sim. Está certo. Não precisa colocar introdução, nem considerações finais agora. Certo. Que a gente faz por último, tá? Não coloquem introdução, nem resumo. O que é que eu quero? Eu quero isso. Os primeiros tópicos terminados e uma, duas páginas do último tópico. E pronto. Está ok. Está certo. Vou passar para eles. Fiquem de olho na data. Deixa eu olhar qual é a data de vocês. Vou ver se eu consigo aqui. Vamos ver, para eu deixar logo claro. Vocês são do oitavo, não é isso? Isso, oitavo. Oitavo direito. Eu vou logo puxar, porque já é bom você já informar seus colegas qual é a data e eu gosto de receber sempre antes para ter tempo de corrigir, né? E vocês fazerem alguma coisa. Deixa eu dizer. Mas está perto. Quer dizer, nem tanto. 18 ao 23 de novembro. Está certo. Vocês têm que oito ao período, têm que entregar. Então, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem me mandar isso. Vamos combinar aqui. Até por volta aí do dia nove, porque dá tempo da gente corrigir tranquilidade. Ou seja, daqui a uns 15 dias. Então, eu acho que dá tempo de vocês fazerem essas correções que eu mandei e começar o último tópico. Pronto. Está certo, Natália? Ok, professor. Pelo senhor. Boa tarde e passe, por favor, para os seus colegas. Boa tarde. Boa tarde. Oi, professor. Boa tarde. Boa tarde, Leilande. Tudo bem? Está bem, senhor. Está bem? Tudo bem. Pronto. Vamos ver o seu trabalho. Deixa eu ver se eu abri. Eu estava aqui já corrigindo as coisas que o senhor apontou das referências e tal. Eu já dei uma arrumada. Se o senhor não tiver nenhuma sugestão ainda, eu acho que já corrigi tudo que o senhor apontou lá. Pronto. Aí, é o seguinte. Você tem que ver algumas questões. Eu vou lhe dar agora umas orientações. Como é que você vai fazer a introdução, as considerações finais, para eu dar a correção final do seu trabalho. Ok. Sim. Aí, vamos ver aqui para abrir. Olha, Leilande. Eu acho o seguinte. Assim, na leitura que eu fiz, por que eu falei daquela questão do título? Deixa eu colocar aqui para aparecer o seu trabalho. Eu fiquei pensando, assim, que eu achei válido colocar a questão da educação, tirar um pouco o foco do idioma, colocar a educação. Mas, eu acho que também se colocasse só ela, talvez não abrangesse o assunto todo. Não sei. Seria interessante, talvez, colocar como subtítulo, né? A importância do direito à educação, né? A importância da educação. Mas, por quê? Porque, primeiro, antes da língua, a questão é a educação para se obter essa língua. E, como você sabe, o que é protegido e o que é exigido através dos tratados é o acesso à educação, não só no aspecto linguístico, mas em outros aspectos também que o seu trabalho destaca, né? Essa integração do refugiado sírio na turquia através da educação, claro, tendo foco na questão da aprendizagem do idioma. Mas, se você quer a aprendizagem do idioma faz parte da... Da educação. Do processo de educação, exatamente. Ela é a questão maior. A obrigação internacional, o direito humano, é a garantia da educação, não do estudo. Porque a estudo da língua é uma... está dentro do direito à educação, né? Ah, o senhor tem razão. Então, é nesse sentido. E daí você poderia pensar, por exemplo, a importância da educação, a importância do acesso à educação, né? Por exemplo, como artista... Eu vou pensar algo dessa maneira. A integração dos refugiados na Turquia, a partir da diminuição das barreiras linguísticas, a importância do acesso à educação... No caso, as três coisas... Como assim? Tipo, através da diminuição das barreiras linguísticas e aí adicionar? Dois pontos. A sugestão que eu estou dando, você pense direitinho como é que você acha que ficaria melhor o título. Então, por exemplo, o seu título hoje, ele está o seguinte, a integração dos refugiados sírios na Turquia, a partir da diminuição das barreiras linguísticas. Aí a minha sugestão é que eu colocava dois pontos. A importância do acesso, se você não quiser colocar direito à educação, para não ficar muito jurídico, a importância do acesso ou da garantia à educação. Eu acho que é possível. Entendeu? Da forma que você achar que o trabalho é seu. Eu acho que fica muito grande, não? Ou não tem problema? Não fica pequeno, mas também não fica o título exagerado, já vi maiores. Então, tá. Ah, não, para mim, não vejo problema, não. Então, é importante destacar essa questão da educação, porque é isso, né? A educação é exigida pelos tratados que a gente aborda, estatutos dos refugiados, etc. Pronto. Então, só acrescento os dois pontos e pronto, né? Isso. Beleza. Como é que você, como é que eu recomendo que você faça o resumo, a introdução e as considerações finais? O resumo, acho que você sabe, tem que ser um textinho corrido de até umas 500 palavras, ele tem que ter o objetivo geral, a ideia central do trabalho, a metodologia e os resultados. E de três a cinco palavras-chave. Tem que fazer uma tradução, que você, como professora de inglês, vai colocar em inglês, né? Pode ser em outra língua, mas, como você é da área, e, além disso, boa parte das referências que você utilizou já foram em inglês, então, eu recomendo em inglês. Na graduação, só é exigido um idioma estrangeiro, fazer o resumo, a tradução do resumo, tá? Ok. Basta um. Então, que seja o inglês, né? Não tem sentido. Você é professora de inglês e boa parte das referências que você utilizou foi em inglês, né? E eu também não citei nenhuma, eu acho que eu não usei nenhuma referência em espanhol, não lembro agora. É, no doutorado, aí eu tive que fazer em inglês e espanhol, por exemplo. No mestrado, só foi em inglês, até porque ciência política só trabalha em inglês, né? Ciência política, acho que você sabe que aqui na UFPS ou você sabe inglês ou você não estuda ali, porque tem disciplina, boa parte das disciplinas, todo referencial teórico, eu paguei umas três ou quatro disciplinas na época que eu estava no mestrado, todo referencial teórico é inglês, pelo menos leitura você tem que ter, né? É importante, né? Especialmente nessa área da gente. Sim, e ciência política e o programa de ciência política da UFPS é a escola americana, então a influência deles, toda a literatura deles é em inglês, né? Tanto é que eles exigem outros programas, você pode até optar as línguas que você queira fazer um mestrado, mas eles não. já havido, se você não souber pelo menos ler, é, só tem inglês, se você não souber ler inglês, você não vai conseguir cursar. É engraçado, lá no trabalho sempre, às vezes, aparecem uma pessoa assim querendo aprender inglês para fazer o mestrado, mas aí é tipo, em um mês as pessoas querem aprender o inglês para o mestrado. eu fiz dois anos para você ter ideia e eu fiz dois anos, eu pegava a bolsa de monitoria e pagava o inglês instrumental, eu não fiz em escola, apesar que a pessoa que eu fiz, não sei se já ouviu falar, é de Mário, ele tem uma escola particular, ele já trabalhou com o pessoal daquele IASIS, ele é professor de ensino no Estado também, ele é bem conhecido em Caruaru, ele é um cara bom, o bom dele é que ele direciona muito, sabe? Então, os dois anos que eu fiz com ele foi bem interessante porque eu já estava na cabeça que eu queria fazer ciência política, então ele já trabalhava textos, entendeu? Em cima do que eu queria fazer, aí eu fiz os dois anos. Mas, aí tinha o porém, qual era o porém? Eu peguei muito a prática de ler e aí quando eu fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio a professora diz, olha, o seu vocabulário é excelente, mas a sua pronúncia... Para falar, é porque às vezes você pratica tanto uma habilidade e aí quando é para fazer as outras habilidades fica mais complicado. Ou seja, sim, você fez mestrado, você lia muito texto, muito livro, tem um vocabulário bom, mas a pronúncia... Mas, enfim. Sim, aí o resumo, esse é o resumo, aí você entendeu, né? Coloca, objetivo geral, metodologia, ideia central do trabalho, resultados, três a cinco palavras-chave. Aí, faz em português e a tradução em inglês. Na introdução, é parecido com o resumo, só que é um pouquinho mais estendida. Na introdução, você tem que colocar... Mais detalhado, né? tantos tópicos. Tantos tópicos, no primeiro tópico, é abordado tal assunto, sem entrar no assunto, porque não precisa você contextualizar o assunto na introdução. Porque vem depois. Porque vem depois. Só precisa falar que vai ser abordado. Vai ser aí discutido tal assunto no primeiro tópico, no segundo tópico vai ser discutido tal assunto, no terceiro tópico vai ser discutido tal assunto. só falando no que vai abordar, sem entrar no mérito da questão, porque você já vai ter oportunidade, já teve oportunidade de contextualizar esse assunto depois. Certo? E, por último, é importante você justificar, falar da relevância do tema, ressaltar por que aquele tema que você escolheu, você pode até escrever por que você escolheu, ou por que você acha que é um tema relevante, dando, assim, uma justificativa por que aquele tema está sendo abordado, entendeu? Certo. Eu poderia usar, por exemplo, a ODS, ou alguma notícia que eu utilizo ao longo do trabalho? Não pode usar referência, citação direta, só indireta, e não pode usar referência que você não tenha citado no corpo do texto. Certo. Ou seja, você só pode comentar de forma indireta aquilo que você já abordou. Nas considerações finais, por sua vez, você vai reforçar e vai revisar os principais argumentos que foram trazidos no trabalho e destacar os resultados que o trabalho trouxe. É basicamente isso. Os dois têm que ter aproximadamente o mesmo tamanho, a introdução e as considerações finais. No caso do seu trabalho, eu recomendo mais de uma folha e menos de duas. Certo. Só? Só. Por quê? Tem que ser em torno de 10% do tamanho do trabalho. Acho que o seu trabalho vai ficar com um conteúdo de umas 15, 18 páginas, acho. Vamos ver aqui quanto é que já está. O conteúdo dele, né? Que é da introdução. Vamos ver aqui. Introdução, página 4. 4 a 19. Tem 15. O mínimo é 15. Então, é isso que eu estou pensando mesmo. Você faz um e-mail, por exemplo, da introdução, um e-mail das considerações, você fica com em torno de 18 páginas de conteúdo. E o professor, a questão que tem que enviar para uma revista e tal, teria que padronizar, teria que fazer alguma coisa? Eu estou bem perdida. Sim. Aí, é o seguinte. Eu posso... Tem uma revista que é muito boa. Que eles... Que, inclusive, eu já avaliei trabalho com eles, já publiquei. Que eles aceitarem esse trabalho, né? E você tem que padronizar de acordo com a... Você pode colocar que é a norma dessa revista. Que é praticamente a mesma que você adequou. Eu vou lhe mandar aqui para você dar uma olhada. Também pode ser outras que você queira, tá? Tá, mas eu não conheço um monte de revista, não. Acho que é que o senhor recomendava. Esse é que eu vou lhe falar mesmo. Deixa eu mandar aqui. Só que aqui é fonte a Arial, é. Mas aí você pode... Pode colocar. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Essa revista aqui. Os vereadores têm publicado muita coisa de RI. Valia um trabalho agora de conclusão de curso de um aluno de RI. É de Brasília. Que eles pediram para fazer isso. Mas aí eu posso também deixar para fazer essas alterações assim que eu terminar, né? Não precisa começar a mudar a voz. Mas aí você guarda as informações desse site, né? Pronto. Lá eu acho que vocês não tiveram alguma coisa para dizer. Não, não. Eu... O seu trabalho já está naquela fase final mesmo. Já está tranquilo. Você agora só vai cuidar dessa parte final. Aí assim que estiver pronto, me mande para passar o pente, né? Dá uma... Professor, a questão da defesa. O senhor sabe dizer se vai ter ou não vai ter defesa? Não, vai ser correção do trabalho escrito. No caso, por exemplo, eu já chamei... Aí seria interessante eu conversar com você quais professores você prefere. Eu, a princípio, tinha falado com o Gustavo. A gente poderia colocar mais alguém que você achasse interessante, né? Tá certo. Tá certo? Fica aí a sugestão porque RI pode... Não, eu acho o Gustavo tranquilo. Se eu tiver mais alguma sugestão também, eu não tenho muita... Certo. Preferência, não. Não está. Você acha que está bom assim? Não, está bom. Está bom. Ficou um bom trabalho. Tranquilo, parabéns. Está bem escrito, né? Está bom, professora. Obrigada. Obrigada, Bruno. Eu vou... Eu já vou tentar fazer isso agora, esse final de semana, que é segundo a feriado também. E terça eu tenho folga. Aí eu envio para o senhor assim que eu terminar, tá? Certo. Tranquilo, Leilani. Tranquilo. Obrigada, professor. Um bom final de semana. Nada. Tchau. Igualmente. Para você também, viu? Boa sorte. Qualquer coisa, entre em contato. Tá certo. Tchauzinho. Tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.